Música Bandidos assaltaram um banco em Iranduba e levaram 250 mil reais. Eles ainda incendiaram o carro do gerente da agência. A ação dos bandidos quase não foi percebida por moradores e comerciantes próximos. 7 e 15 da manhã e sempre eu olho a redondeza, a área aqui, estava tudo normal, o menino do posto trabalhando normal e não vi polícia nenhuma na área. Segundo a polícia, o crime foi planejado por três suspeitos que agiram no fim do expediente do banco. Eles fizeram um estudo, um planejamento do funcionamento do banco, criaram uma situação no carro do gerente, que deixou a agência às 19h na companhia de segurança. E no meio do caminho, na estrada, o carro do gerente veio dar um prego. Parou, teve um problema no pneu, o gerente parou para ver o que estava acontecendo, no momento que os dois assaltantes abordaram, se oferecendo para ajudar na solução do problema e logo em seguida anunciaram o assalto. Foram na companhia desses dois criminosos para a casa do gerente, pernoitaram lá. De manhã cedo chegou um terceiro criminoso que fez a família do gerente refém, ficou tomando conta da família, enquanto o gerente, o segurança e os dois criminosos que pernoitaram na casa retornariam para o Iranduba. Quando os criminosos e o gerente do banco chegaram até esta agência bancária, funcionários e clientes foram rendidos. Cerca de 250 mil reais foram roubados. E os bandidos utilizaram o carro do gerente para fugir com o funcionário de refém, evitando que o caso fosse denunciado para a polícia. O carro do gerente foi abandonado no ramal do Ouro Verde, a cerca de dois quilômetros da sede do município. Lá eles também liberaram o funcionário e atearam fogo no veículo. Porque ainda estava se alastrando o fogo. Logo em seguida a polícia chegou, não deixou mais ninguém ter acesso. E nós vimos o pessoal vir o senhor Caixa correndo ainda no ramal, tentando sair, mas ele não sabia dizer o que tinha acontecido, mesmo porque ele estava muito amedrontado. O caso foi registrado na Delegacia Civil do município e encaminhado a especializada em roubos e furtos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, visitou hoje Manicoré, no interior do estado. Uma unidade básica de saúde fluvial foi inaugurada. Manicoré, no interior do estado, foi o município beneficiado. A unidade básica de saúde fluvial vai atender 28 mil moradores dessa região. 230 comunidades vão receber atendimentos médico e odontológico. Além disso, exames laboratoriais serão feitos aqui. A inauguração foi hoje pela manhã. O ministro da Saúde esteve presente. Na chegada em Manaus, ele destacou a preocupação em melhorar a saúde ribeirinha. O governo federal participou com 1 milhão e 700 mil para a construção da unidade. Nós vamos ajudar na manutenção com 90 mil por mês. Mas nós temos certeza e a resposta que a comunidade nos deu é que nós estamos no caminho certo nessa parceria do governo federal, do governo estadual e das prefeituras. O secretário de Saúde do Amazonas também acompanhou. Nessa G2 aqui do Amazonas, nós temos mais seis ficando prontas este ano e mais 21 em fase de negociação. Isso, na realidade, representa uma facilidade enorme porque as pessoas que moram nas áreas ribeirinhas passarão a ter na sua comunidade a presença da unidade básica de saúde com todos os serviços. O ministro estava desde ontem no Amazonas e retornou hoje para Brasília. Mais seis municípios do Amazonas tiveram o decreto de emergência aprovado pela Defesa Civil. São eles Anori, Anamã, Manacapuru, Careiro da Várzea, Uarini e Jutaí. Todos já receberam alimentos, madeira para a construção de pontes e remédios, segundo o governo. Agora, são 30 cidades afetadas pela subida dos rios, 29 em situação de emergência e Boca do Acre em estado de calamidade pública. Mais de 47 mil famílias sofrem com a enchente este ano aqui no estado. Pois é, em Anamã, a cidade foi totalmente invadida pela água. As aulas foram suspensas e o hospital transferido para um flutuante. Veja na reportagem de Fred Rocha e Franklin Moura. Uma cidade inteira tomada pelas águas. Anamã fica à beira do Solimões, distante 168 quilômetros de Manaus. O rio vizinho o ano inteiro se tornou uma visita incômoda. A água invadiu as casas. As pessoas tentam amenizar os efeitos da cheia como podem. Em todo o município, mais de 500 casas estão com os assoalhos submersos. Por isso, em algumas delas, como nesta aqui, os moradores construíram uma outra estrutura de madeira para ficar em cima, que aqui é chamada de maromba. Está faltando um pó, para chegar no assoalho mesmo, verdadeiro, já começa a fazer. E só tem que fazer antes de assoalho entrar dentro da água. Depois que entrar dentro da água, fica ruim. O piso improvisado deixa o chão mais perto do teto. O espaço fica apertado. Assim vive a maioria das famílias por aqui. Na casa da dona Luzinete, a maromba ainda está em construção. A demora para levantar o piso foi por causa da falta de madeira. Esse meu menino ali trabalhou um dia ali de... Trabalhei ajudando o menino ali, ele comprou, sai dois de tal. A subida das águas do Solimões trouxe também cenas inusitadas, como, por exemplo, pescar uma piranha dentro do próprio quarto. Foi o que o neto da dona Luzinete conseguiu. E ela garante, encontrar animais é algo comum em época de enchente. A gente matou por aquelas, aquela enchente de 2012. E fazia como coisa de ter outro bicho aqui dentro também, ele não sabe o que é. A situação dentro das casas reflete o momento delicado que a Namã enfrenta. As ruas sumiram, agora são braços de rios dentro da cidade. Para se locomover, é preciso improvisar. A única opção é a canoa e os botes, né? Aí, como vocês podem ver, a realidade da população, como é que está, né? E é assim que o carteiro trabalha. Apesar das dificuldades, a distribuição de cartas tem sido feita normalmente. Você já entregou muita carta hoje? Já sim. Desde que horas? Daí das oito da manhã. Tem muita para entregar ainda. Ainda tenho, acho que, mais de mil cartas aqui na casa. Igreja, cemitério, tudo está inundado. Se alguém morrer, o jeito é viajar uma hora e meia de barco para fazer o enterro. Nós temos um cemitério no lago de Namã. É um cemitério em terra firme, lá não há lago. Então, por esse fator, tem esse cemitério. E as pessoas do lago, que morrem no lago, elas são sepultadas nesse cemitério. A cheia mudou a rotina dos moradores. Boa parte dos serviços básicos está prejudicada. O sistema de saúde também está afetado pela cheia. Este aqui é o único hospital de Namã e também foi inundado pelas águas. Aqui estão sendo agendadas apenas as consultas. O atendimento médico foi transferido para um flutuante. O novo local de assistência médica chegou ao município este mês. O flutuante tem ambulatório, sala de parto e enfermaria. Seu Delcide era o único paciente internado. O motivo, sintomas de uma infecção causada possivelmente pela água contaminada, que o agricultor contraiu enquanto trabalhava. A água parada sabe como é que é, dá muito tipo de doença. Nesta época do ano, o número de casos como o dele aumenta. Além também dos ataques de animais peçonhentos, como ferroada de arraia e picadas de cobra. Para esses casos, o hospital disponibiliza os exames. Mas outros procedimentos estão suspensos, como o raio-x e a mamografia. A própria estrutura da sala, não tem como realizar devido à radiação. Parto, só se for normal. Os casos de cesariana, por enquanto, são transferidos para municípios mais próximos. Preocupação para a Luciana, grávida de oito meses. Nós estamos sem médico aqui, né? O médico daqui passa 15 dias aqui, 15 em Beruri. Aí, por exemplo, esses dias estamos sem médico. E aí fica difícil, né? Tem que ir ou para Manacapuru ou para Beruri, que é mais próximo. O ensino público também está prejudicado. Todas as escolas foram inundadas e as aulas suspensas no fim de abril. Enquanto isso, as irmãs Elisiane e Carliane estudam em casa. É chato ficar cinco meses e ir para a escola sem a ajuda do professor. Porque a escola está lagada. Sempre eu cobro isso aí delas. Eu digo, vocês, olha, vocês estão parados agora, mas quando vocês tinham um tempinho, pega o livro de vocês e vão estudar. Mesmo o livro que o professor de vocês está ensinando vocês, é que vocês têm que estudar nesse mesmo assunto aí, para vocês não esquecerem o pouco que eles aprenderam já, né? A reposição será aos sábados. Mas o prejuízo para mais de 2.600 estudantes será grande. É um prejuízo muito irrecuperável, é muito grande, uma vez que os próprios alunos acabam não vindo frequentar essas aulas aos sábados. E olha, mesmo a cidade 100% embaixo d'água, a situação poderia ser ainda pior. Apesar das dificuldades, a situação só não é pior aqui no município porque ainda existe energia elétrica e água potável. A partir do momento para decretar a situação de calamidade pública, o município tem que estar em total caos. Qual é esse critério? Sem comunicação, água potável toda destruída, danificada, entendeu? Sem condições mesmo, energia elétrica toda comprometida. Se para a maioria dos moradores a cheia é um problema, para as crianças é pura diversão. O campo de futebol virou piscina e o esporte agora é outro, polo aquático. Dá um jeito, a gente improvisa na hora, mas a gente está conseguindo jogar. O dia vai embora. E o que já é difícil, a noite fica ainda pior. O sistema de eletricidade oscila e a luz vai embora. A escuridão é total. Fica difícil, mas daqui a pouco ela está voltando. A gente já normalizou, a gente já está acostumado. Fomos à casa de um morador para saber como eles passam a noite. Na casa do seu Gelsomar, família reunida na sala antes de dormir. Mas logo o sono vem e todos buscam um abrigo dentro do quarto. O Gelsomar, a esposa e os quatro filhos dormem neste quarto, nestes dois colchões. É aqui que eles se juntam aí para passar a noite. Gelsomar, é uma situação bem difícil, né? É uma situação muito difícil. A gente sofre muito com essa enchente que vem afetando a gente, né? E principalmente os filhos da gente. Mesmo com tantas dificuldades, os 11 mil moradores de Anamã tentam se adaptar à situação até que tudo volte ao normal. O nível do Rio Solimões está em 20 metros e 38 centímetros e bem perto da marca histórica de 2012. Em todo o estado, 29 municípios estão em situação de emergência e um em calamidade pública. Por hoje é só. Obrigada a você que acompanhou essa edição do Jornal em Tempo pela internet. A gente se vê. Jornal em Tempo pela internet.